Música Salve galera, Douglas Planet na área com o primeiro vídeo aqui do canal de Dead God Land Galera, este jogo ele tá disponível gratuitamente aí, beleza? Na Play Store, aproveita a... ó, da hora Eu tô gravando esse game aqui, esse jogo ele tá custando, tava né, 33 reais aí, tá? Porém o nosso grande amigo Jota aí, moderador dos grupos, entrou na live ontem e falou Dark, jogão monstro aí, da hora, tá? Um dos top aí de sobrevivência, está disponível gratuitamente aí na Play Store Vai fazer o download aí, testar e mostrar pra galera Opa, estamos aqui galera pra fazer isso agora, tá? Então, opa, saia do bunker, né? Então, já deixa o likezão para fortalecer aí, tá galera? Que ajuda demais, beleza? É, vamos explorar aqui, ó Danger Você copia? Sou eu, né, o Sargento Rick Estou no bunker militar, eu tenho 3 corpos, repito Tivemos perdas a 3 corpos aqui, hein galera? Beleza? É, maldição, ou walkie-talkie, walkie-talkie, walkie-talkie Ai, eu tô de doer, vamos lá então Medicamentos para tratar as feridas, né galera? Ah, deixa eu... Tem que... Colocar aqui os comandos do PC Deixa eu arrumar isso daqui primeiramente, apitando Pronto, acho que eu configurei alguns controles aqui, tá? Vamos vasculhar aí o caixote e pegar tudo! Olha aí galera, já temos então a nossa... Ataduras Olha que tá mostrando aqui, né, os comandos Beleza, vamos fechar isso daqui, ó As feridas estão sendo tratadas Eu posso seguir em frente Irmãos, eu voltarei, né, ó Peraí, deixa eu tirar essas telas, essas teclas aqui Pronto, agora é simbora É, tem essa faca aqui, né galera? A armadilha de fogo Precisa esperar até que a chama se apague, né, ó Gráfico da hora, hein galera? Ó, então temos a arma Toma 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 Vamos ver configuração, galera Pra continuar aqui, ó Português, hein? Ó Bom, hein? Gráficos Gráficos tá no baixo? Vamos colocar no alto É... Taxa de quadro 60 PS Beleza? É... Câmera Vamos deixar ela mais próxima ou mais longe? Vamos deixar ela um pouco mais longe, galera Beleza? Olha aí, galera Continuar então nossa brincadeira aqui, tá? Olha lá Pessoas bobas Vocês não são bem-vindas aqui, hein? Olha lá Terrorista Toma Brau Eu vou guardar aquela arma, tá galera? Não sei se dá pra exclar Outro idiota Uma pena que eles tenham morrido Agora não posso interrogá-los, né? Então tá aí, ó Temos uma armadilha aqui Outra armadilha Espere Talvez as lâminas se retraem, tá? Olha aí, ó Então é isso mesmo Beleza, galera? Brau Passou Eita, eita, eita Olha o zumbi ali empurrando a caixa, galera Já era Beleza? Ó Agora vamos desligar isso daqui Bem, eu tenho que desligar esta armadilha Pronto Foi desligada a armadilha aí, galera Esse aqui ele empurra pra lá Tem tanta serventia assim, né? Uau Quadriciclo Espero que esteja carregado, né? Olha aí Vamos ver, galera Olha o quadriciclo Monstro, hein? Tá Danger Então tá Saímos aí com o quadriciclo, né? Casa Gruta Cássica É assim Hã? Eita O quadriciclo Monstro E desceu e... Ó Eita Mas é que nem uma TV agora Que nem esse de uso grande Jota, né? Olha aí as peças Deixa eu poder tá montando esse quadriciclo Depois Quanto não tem nem... É, reparo de a TV, né? Olha lá Pode encontrar Tá Pode ser trocado nos comerciantes Ó, pelo menos diferente aí De outros jogos aí Né, galera? Esse aqui ele mostra Onde você consegue aí os itens Na hora que você clica, né? Ó Você copia? Rick É... Você me ouve? Tá É... Capitão É Owen, né? Você está me ouvindo? Capitão, sou o único que sobreviveu O suicida matou todos Consegui chegar ao quadrado, né? Olha aí, ó Ick É, Rick O meu grupo foi emboscado Também estou por minha conta Tá Ok Ninguém revogou a ordem Acomoda-se em seu novo lugar Acho que estamos aqui para ficar Né, galera? Olha aí, ó Ele então chegou aí, ó Bem-vindo ao Orchipelago, né? Estrangeiro branco É... O que te traz aqui? Talvez você precise de ajuda, né? Tá bom Boa noite, né? Modemol... O que é isso? Modemoiselle? Você pode chamar de Rick Embora eu possa ser qualquer É... Pessoa para você Eu não me importaria com a sua ajuda Você conhece algum corretor de imóveis? Corretor de imóveis? Eu não sei do que você está falando Mas se você não tem onde morar Há uma cabana abandonada nas proximidades Eu não acho que alguém realmente a reivindique, né? É... Mas fica Eu vou te mostrar, né? Conveniências 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 Tomar O arquipelago está cheio de perigos imprevisíveis Esteja pronto para o que vier Configure É... Acabei de ter chegado Aqui, ó Configure, né? Então tá Tem algumas sopas aí, tá, galera? Carne seca Equipamentos médicos Tá? Deixando as mensagens Por enquanto O que é isso aqui? Drone Tá Segunda chance, tá? Ressurreição com inventário intacto Entendi Olha aí, ó Ficaríamos muito contentes se você nos avaliasse depois Beleza? Olhe ao redor em sua localização da casa, tá? Olha aí, ó A nossa humilde residência Aqui está a cabana Você precisa fazer um machado de pedra Você vai precisar dele Caso contrário Você não conseguirá limpar a casa dessas videiras, né? É... Vamos lá Você não sabe onde encontrar as coisas para criar uma ferramenta É... Ok É... Olhe no barco O proprietário anterior gostava de esconder tudo lá, né? Vamos lá Eu preciso verificar o barco Vou se ver aí, galera Tem um barquinho com material aqui, hein? Então Pegar todas essas coisas aí Tá? Fecha Acho que encontrei tudo da lista Espero que seja o suficiente para criar um machado, né? Vamos ver Então tem, sim, o suficiente aí para estar criando um machado Produziu e ainda sobrou Olha lá que legal, hein? Beleza? Não trapalhe! Você não decepcionou minhas expectativas Eu estava com medo de que você tivesse que limpar a entrada da cabana das minhas com os dentes Aliás A entrada precisa ser limpa Você não acha que eu sou mandão, né? Tá bom Acabei com o machado Agora você precisa limpar Beleza, vamos lá Eita! Você fez um ótimo trabalho Agora você pode se acomodar, né? E obrigado por me perguntar meu nome O homem mais educado do mundo Eu sou... Que é o lan? Olha aí É o homem mais educado do mundo Tá bom Desculpe, esqueci de perguntar seu nome Muito obrigado do fundo do meu coração Que é o lan? É, nem perguntou, né? Aham, tá bom Acho que é assim Se você precisar de ajuda, venha para as pedreiras Temos uma vila lá Ok? Eu vou Tchau Tchau Valeu Beleza? É... Provavelmente vou parar por aqui Claro, essa cabana não tem nada em comum, né? É ali ao redor, dentro da casa Em sua localização residencial Talvez você encontre algo útil Isso aqui Encontramos aí, tá? Nota de Adrien Cabo Forças Especiais, hein? A missão está à beira do colapso Podemos... Perdemos contato com o mundo exterior, hein? E com o segundo grupo Uma saída está planejada para a ilha vizinhança Onde o nosso alvo pode estar localizado De acordo com os dados que recebemos há três dias Percebe-me que Nas condições de falta de informações Não vale a pena se apressar Mas discutir com o chefe é inútil Ele apenas vai me olhar com o seu Típico olhar de pedra E fazer do jeito dele, né, galera? Então tá aqui Nota 31 32 De Adrien Erg Significa Exército da Revolução Global Eles não são como os satikais De esquerda ou direita comuns, né? Olha aí São fanáticos que odeiam a ordem existente das coisas do mundo E não se pode dizer que Este ódio não tem razões Embora eu faça honestamente Sem fazer exceções para ninguém Quem os patrocinam não devem esperar ser poupado, né? Então tem mais capítulos aqui, galera Só que textos gigantescos aí, né? O que é esse aqui? Beleza? Então tem aí coisas para a gente poder estar coletando, tá? Missões, coletar os recursos especificados Obtenha os recursos E ganha essa pontuação aqui, ó Beleza? Olha aí, ó Coloque a sua mochila Cacos de vidro Espingarda improvisada, né? Então tem umas missõezinhas aqui para a gente poder estar fazendo Nota estranha, mas ele explica coisas, né? Erg Cultistas Preciso Olha aí Vamos ver se a gente tem mais alguma coisinha aqui Então pegamos Certo? Boa arma Beleza Droga, cadáveres Como se isso não bastasse Beleza? Se acomode na ilha No início as coisas Olha lá Tua casa é tua fortaleza, hein? No início as coisas correram de acordo com o plano, né? Ó Prepara Preparação E pouso na ilha Entramos no antigo bunker Então esse homem estranho apareceu Ele fedido e cambaleante Shane e Ray O bloquearam de ambos os lados E Jason ficou no centro E de repente houve uma explosão Depois de um tempo acordei Os caras estavam mortos Como se estivesse em um nevoeiro Sai do bunker Os planos do capitão também foram interrompidos Vão encontrar quem está por trás disso Vão encontrá-los e me vingar deles Enquanto isso Nosso objetivo imediato é se estabelecer na ilha Então decidiremos o que fazer em seguida Tá bom, galera Beleza? Mate todos os cadáveres Em sua localização aí Da residência Tá, galera? Beleza? Então a gente tem uma arma aí Tá? Tem aqui também Deixa eu ver Ó, tem mais algumas coisas aqui Roupas Tá? Deixei por enquanto Beleza, galera? E aqui a gente tem uma caminha Não, não, não Dorme agora não Dorme agora não Ó, dá pra... Ó É, eu já choquei esse game mesmo, tá? Que nem o Jota falou aí Esse game aqui, galera Ele é uma versão Premium Tanto que ele tava pago ali, né? Vou explodir mais um pouco aqui Deve ter mais Vou coletar esses cursos Beleza? Porque quando eu joguei ele Ele era outro nome até Se eu não me engano, né? Ó, então tem os quadros O que é isso? Se eu se enquadro de aviso Vou tentar entrar em contato Com aqueles que precisam de ajuda Cadê? Tá falando... Ó, tá setinho Cadê? Ó lá Tem mais infectados por aqui, ó Será que a gente consegue Tá fazendo eliminação dele normal Aqui na faquinha? Ó lá Pral Pral Beleza? Pral Pral Tem mais Tem bastante, hein? Toma Esse aqui é forte, cadê? Esse aqui é forte Vem no soco ele, ó Eu só achei o comando um pouco lento, tá? Eu que não tô acostumado ainda Tá? Tem que ficar apertando aí, ó Beleza Fizemos a eliminação deles todos aí, ó Esses bastardos Parecem ser os últimos, tá? Então avança Acabou sendo bastante fácil, né? Até Beleza, ó Então destruiu aí também a... A proteção da base Né, galera? Você me lê? Rick Acho que você deveria verificar toda a área Tenho certeza Os cadáveres podem estar na floresta Ou em algum lugar nas suínas, né? Olha aí, ó Tudo bem Eu vou descobrir isso, beleza? Olha aí A localização Mate todos os cadáveres A gente já fez isso Será que tem mais alguma coisinha pra coletar aqui, cadê? Soltei essas coisinhas Vou pegar essas coisinhas Aí, ó Cadê? Tem bananas Bananas Opa Toma Prá, prá Certo Muito bom Não droppou nada, né? Vamos pegar essas coisinhas aqui, cadê? Tem mais indivíduos por aqui, ó Pera lá Mais indivíduos não, né? Mais Mais zumbis Walkers Olha aí, ó Esse aqui até arrancou a cabeça dele, ó Cadáver gordo Nossa, eles estão vindo aí, tá? Pronto Eliminação realizada com sucesso Pronto, galera Fizemos a eliminação desse bando aqui também, ó Capitão Você copia? Você estava certo Os cadáveres estavam por toda parte Aceitaram, né? Tá bom E agora? O que a gente faz? Beleza? E as missões aqui Olha o tamanho do mapa Rick, você me ouve As instruções mencionaram o cachê no quadrado número 1 Esse é o lugar onde você está agora Você precisa procurar por um cachê Deve haver tudo para sobrevivência, né? Vou tentar ativar o dispositivo de rastreamento Você se lembra do que nos disseram? A carga começará a emitir um sinal E você poderá encontrá-la facilmente, tá? Ah, tudo bem Eu vou descobrir isso Beleza, galera? Deixa eu ver como é que está a inventária aqui agora, ó A inventária já está lotada, né? A gente pegou algumas coisas ali, ó Mochila Vamos ver o craft aqui Pode estar craftando a mochila? Como é que é? A gente ganha? Acho que a gente ganha, né, galera? Vamos ver Vou guardar as coisas aqui agora Aqui tem bastante coisa Tem as ataduras ali também, né? Guardar essas coisinhas aqui, ó Os animais Sacar o inventário cheio Provavelmente a gente vai precisar Está coletando mais recursos ali, né? Isso aqui dá para usar? Ó, dá para usar, hein, galera? Colocou combustível Colocou combustível, né? E aqui a gente pode estar colocando Pode colocar abacaxi? Pode, ó, galera Aqui transforma esse abacaxi Não, só guardei Poder não pode, não Abacaxi assado E aqui Dá o estoque Tá, é... Mostrar tudo Beleza Olha essas coisinhas aqui Que a gente está usando Uma bananinha Para encher a vida Será que a gente vai precisar De cura, galera? Eu vi que a gente tem cura aqui Não é, ó Cadê onde que tinha cura? Aqui no bolo A bananinha na nossa frente Aí está jogada Ah, está nas mensagens Lembrei agora, tá? Vamos ver se essa A bananinha aí A bananinha vai Encher a vida Encheu, galera Olha aí, está vendo? É, garota Então vamos continuar Ah, vou pegar a pessoa aqui, ó Cadê a bananinha? Cadê a bananinha? Gira aí, tá, galera? Está curtindo aí o game, hein, mano? Considera deixar o likezão, tá? Beleza? Para fortalecer aí, ó Engajar o vídeo Deixe o seu comentário também Beleza? Tamo junto Para lá O que é aquilo ali, ó Eu ouço o som Acho que devo segui-lo Para encontrar o cachê, né? Olha aí, ó Cadê a bananinha? Cadê a bananinha? Cadê a bananinha? Aí, garoto Pega tudo Vou usar a mochila Olha aí, garoto Que a gente está forte Capitão, você me ouve Eu encontrei algo Quase nada Como assim, velho? É uma mochila ali, ó No entanto, devemos ser gratos Pelas pequenas misericórdias, né? Olha aí Beleza, excelente Isso tornará a nossa sobrevivência Mais fácil, né? Olha aí que legal, hein, galera? Agora a gente tem aquela mochilinha marota Para poder estar farmando aí, ó É, vá ao resgate do parceiro Ó, objetivo Vá ao resgate do parceiro Capitão salvou minha vida Não, ele não apareceu Em um momento crítico Com uma metralhadora Para bater a multidão De cadáveres ao meu redor Mas graças aos seus conselhos E orientações Agora tenho um teto Sobre minha cabeça Fogo, comida o suficiente E os meios para fazer Armas e armaduras Acredito que o mínimo Que eu posso intribuir É cumprir suas solicitações E tarefas Espero que isso nos ajude A sair juntos Desse arquipélago, né? É, cara O negócio é o seguinte Eu acho que ele vai morrer Tá, resgate do... Tá bom A gente tem aqui, ó As missões para... Rick, você copia? A nota que você encontrou Sobre o Eric Cultistas e outras alianças Ele explica as coisas Está claro que devemos Buscar amizade com todos Exceto eles Acredito que seja o Eric Que está por trás Do fracasso Da nossa missão Então ele sabe Que estamos na ilha Eles vão agir, tá? Olha aí, galera Você me lê Eu avistei dois caças Eric na selva Provavelmente são os batedores Chegue lá o mais rápido possível Você não pode deixar Que eles descobram Eu esconderijo, tá, galera? Tenha cuidado Acho que falar com eles É inútil Então é Lá guerre Né? Como é lá? Guerre Guerre Sei lá Não sei como é que fala Encontre e neutralize Do exército Tá bom? Na selva, galera Então temos missões E objetivos novos aqui, tá? Beleza? Algumas missões aqui São temporárias Ó, obter laranjas E tudo mais A gente vai fazendo Essas missões aqui Porém Esse vídeo introdutivo aqui, tá? Tutorial Mostrando a primeira parte Eu espero que você tenha gostado Se você gostou, galera Deixa o seu like Pra fortalecer aí A gente se vê aí No próximo vídeo, então Beleza? Se você assistiu o vídeo Até aqui Nesse exato momento Deixa aí nos comentários, tá? Jogo de sobrevivência Se você for o primeiro A comentar essa frase Jogo de sobrevivência, tá? Eu vou fixar aí O seu comentário no vídeo Olha que coisa boa Vou deixar o coração também Tá? Beleza? Se você não for o primeiro Não tem problema, galera Vou responder também Entregar o coração do vídeo Aí, ó Tem coisas ali, ó Tem bastante coisa Pra gente explorar nesse game aqui, hein? Achei bem bacana, hein? O que você achou, galera? Da hora? Deixa eu ver a câmera aqui, ó Os gráficos Tá vendo? Tudo no alto, né? A câmera aí Colocar ela mais próxima Ela fica bem próxima aí, né? Do personagem Olha a diferença Com a câmera aí Qual câmera você prefere também? Já deixa nos comentários aí, tá bom? Grande abraço E fui! Não tem, né? Um negocinho aqui, ó Valeu Tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma